Olá, seja bem-vindos ao canal Clique Esportes, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Brasil fica em oitavo no revezamento 4x200. Fernando Schaeffer, Breno Correia, Luiz Altamir e Murilo Sartori ficaram na última colocação da final dos 4x200. Os britânicos ficaram com o ouro, os atletas russos com a prata, e aos australianos com o bronze. Mais cedo, na final dos 200 metros borboleta, o brasileiro Leonardo de Deus ficou em sexto. O húngaro Christoph Milak foi ouro e bateu o recorde olímpico da modalidade. O Brasil também está na final na dos 800 metros com Guilherme Costa ainda nesta madrugada. Se inscreva no canal e acompanhe as Olimpíadas no Bandsports, deixei o site na descrição.